Ainda bem que eu te encontrei no canal, mas eu não chego aqui sozinha. É, mas o que o seu avô estaria fazendo aqui, eu já não sei. Me complica, Mispá. Alguém deve saber dele por aqui. Ai, tanto faz. Agora me ajuda a achar o Joab. Tá. Joab! Aqui, as coisas que você pediu. Obrigado, Mispá. Vai pra onde e volta quando? Eu perguntei o soldado que você mandou lá em casa, mas ele não disse nada. Disse só as coisas que você precisava. Não disse porque não sabe. É sigilo. Mas pra mim, você vai falar, não vai? É uma missão que Davi mandou, não me espera hoje. Joab, você viu meu avô? Hoje não, Batseba. Vamos! Ué, o que houve entre vocês? Me digam que... Terminaram. De novo. Para, Zael. Ué. Olha, o seu ex-nove estava aqui ontem chorando que nem um bebê. Pra ser sincero, eu te entendo perfeitamente, Batseba. Pra que se casar? Não é mesmo? Aqui, meu amor. Ah, sempre cheirosa, hein? Assim, eu não consigo fazer a viagem, mulher. Sai. Fata logo. Pra não sentir saudade. Ô, Obisai. Com a mãe e o pai por aqui, duvido que vocês vão sentir saudade assim. Para. É diferente. Chega de Namorico. Vocês aí. Filme. Vocês entenderam o que é pra falar com Abner? O rei quer uma audiência com ele e com Esbossete. Davi quer paz entre os reinos. Será que vocês conseguem passar esse recado? Sim. Com certeza. Onde é o local de encontro? O Doeg vai com vocês. Ele sabe onde o Abner está. Traz o traste. Eu ainda não acredito que vamos confiar naquele... Podem ir. Ah, não se preocupa. Ele deve estar preocupado. É só isso. Então ele está sempre preocupado, porque é sempre assim. Davi está recebendo a visita do Talmai e da Marca na casa dele. Eu vou até lá. Eu vou ver se ele precisa de alguma coisa. O Ayrton Fel está junto? Eu posso ir? Por quê? Eu queria falar com meu avô. Ouvindo conversa de soldado, Barceba? Tudo bem. Vamos. Eu vou verificar a tenda das armas. Vou ver se os soldados já organizaram tudo. Faz isso. Pronta? Uhum. Onde é a Barceba que está indo com o Eliabe? Na casa do Davi. Ela diz que precisa falar com o avô. Eu tive a oportunidade de conhecer melhor Hebron, Davi. Que lugar lindo. Principalmente os carvalhais. Nunca vi algo semelhante. Realmente. A minha filha amou aquele lugar. Ela não queria sair dali. E como eu poderia? Ali a gente sente paz. E aquele lugar existe desde a época de Abraão. Você reparou como as árvores são fortes e vistosas? É por causa do ribeiro que passa por aqui. Antes de você chegar, Ayrton Fel estava falando que aqui é uma cidade de refúgio. Mas de refúgio, pra que exatamente? Homicídios, por exemplo. Há pessoas que são acusadas de matar alguém, mas que não fizeram isso de uma forma intencional. E pro acusador isso não interessa. Ele vai querer vingança e matá-lo. Exato. É por isso que Deus mandou ter as cidades de refúgio. Pro acusado poder se manter seguro. Poder provar a sua inocência e ser julgado com justiça. Mas isso é somente pros israelitas, não é, Davi? Um estrangeiro chegar aqui e pedir refúgio... Já é um pouco demais, ao meu ver. De forma alguma, rei Dalmai. Deus é justo. E a justiça dele é pra todos os que creem. Então é isso que aqueles homens ficam fazendo na entrada da cidade? Julgando essas causas? Aqueles são os levitas. E eles não só julgam essas causas, mas todas as outras que o povo traz pra eles resolverem. Os levitas, Marca, são homens vividos, experientes, dementes a Deus, e que não vão julgar de acordo com o que pensam, mas de acordo com a lei de Deus. Com licença. Desculpe incomodar, mas a Barceba precisa falar com Aitofel. Eu digo Aitofel. Mas, voltando ao nosso assunto da aliança, qual é a sua resposta, Davi? Aceita-se aliar a Jesus tomando uma arca em casamento? Sim. Vamos marcar o casamento. Não! Batceba, me fala, o que você tem? Dá licença. E quanto ao casamento, podemos marcar a data? Sim, rei Dalmai, mas tem uma condição. Qualquer uma. Davi, pode falar. Marca será a minha esposa. Mas ela não deve trazer para Israel nem os costumes, nem as crenças do seu povo. Essa é uma decisão que cabe a minha filha tomar. Afinal, é ela quem vai conviver com você pelo resto da vida. Claro que eu aceito essa condição. Ainda mais depois de tudo que eu aprendi sobre os seus costumes e o seu Deus. Mas, para mim, é fundamental que o nosso casamento seja realizado em Jesus. E que você passe um mês comigo lá. Assim, eu me despeço dos meus costumes ao seu lado. Isso eu não posso fazer. E o seu pai pode confirmar. Nenhum rei deixa o seu reino por tanto tempo assim. Davi tem razão, minha filha. Em metade de um mês. Isso eu sei que é possível. Não é, papai? Sim. Metade de um mês. Acordos firmados, então. Eu já posso voltar para Jesus e preparar a sua chegada. Assim, formalizamos essa aliança de uma vez por todas. Obrigado. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Já separei as tropas e três partes para o ataque. Como você pediu, Abney. Assim que o Cimeio chegar com informações, montamos uma estratégia detalhada, Seba. Enquanto ele não chega, eu preciso aliviar o meu ventre que está gritando. Então, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os campos, os comércios, até a casa de Saul. Você conseguiu vasculhão, você conseguiu vasculhão. Você conseguiu vasculhar todos os lados em J.B.A. Existe algum ponto que esteja desguarnecido, não? Parece formigas espalhadas por todo canto. Mesmo assim, vamos atacá-los. De noite, quando eles estiverem desprevenidos. Reuna os homens. Vamos montar uma estratégia para recuperar a D.B.A. Abney. Abney. Tem uma tropa se aproximando. De quem? Não sei. Não dá para ver. Todos em posição! E agora? Batsheba! Batsheba! O que foi que aconteceu, Batsheba? O que está acontecendo, Batsheba? Por que você está assim, minha filha? Por que, voa? Por que o senhor fez isso? Por que o senhor ofereceu uma mulher estrangeira para ele? Do que você está falando? Por que o senhor nunca me ofereceu como esposa para o Davi? Mas o que é isso, Batsheba? Desde quando você pensa no Davi? Nessa forma? Desde que era jovenzinha, não? Eu amo o Davi, vó. Eu amo o Davi. Por favor, por favor, por favor, me dá como esposa para ele. Por favor. Imagina. Imagina. Se o senhor tem uma neta como uma das esposas do rei. Isso não seria bom? Sim. Mas... E o Urias, minha filha? Oh. Não. Não tem Urias. Eu amo o Davi. Oh, meu amor. Por favor, voa. Fala com o Davi. E me oferece como esposa para ele. Não. Eu não posso fazer isso. Por quê? Por que não? Por que não? Por que não? Porque eu dei a minha palavra para o Urias. E daqui a dois dias, você vai se casar com ele. Não. Eu desfiz tudo. Eu desfiz o compromisso com ele. Não. Você não fez isso. Sim. Eu terminei com ele. Não. Não terminou, não, Batseba. E sabe por que não? Porque eu não dei permissão para você terminar. Eu não tenho nada. Oh, calma. Calma. O que eu faço? Calma. O que eu faço? Calma, meu filhinho. Surpreso, comandante Abner. Você parece assustado. O que você quer? Vim a mando do nosso rei Davi. Eu tenho um recado dele para você. Fala logo, Job. Tragam o traidor. Você se acha tão esperto, não é, Abner? Tenho certeza que você não sabia que o Doeg estava com a gente. Mas hoje eu estou de bom humor. Por enquanto, então eu vou devolver um dos seus convida. O que você estava fazendo com os homens de Davi? Uma longa história, comandante. Suma da minha vante. Volte para Jabes de Leade antes que eu mesmo o prenda por traição. Fala logo o que o cão de Judá mandou você dizer, Joab. Eu tenho coisas mais importantes para resolver do que ficar aqui com traidores. Aonde vai com tanta pressa, Abner? Nem os filisteus acreditam que Israel ainda tem um exército. Por favor. Por que não aproveitamos e nos divertimos um pouco? Hã? Hã? Vamos? Treine seus homens lutando com soldados de verdade. Digam logo o que querem e saiam do meu caminho. Não me forcem a lutar contra vocês. Eu não quero isso. Aonde está aquele comandante que nos mandava limpar o chão do acampamento para nos dar lição de moral? Hein? Agora foge dos servos que aprenderam a lutar? Não, Abner. Joab, dá logo o recado do Davi e vamos embora. Deixa, Abissai. Você não está se divertindo com a cara de espanto do Abner? Joab, fala logo o que o Davi mandou dizer. Vamos embora daqui. Pois bem. Meu irmão insiste que eu fale logo porque estamos aqui. Então fique sabendo, Abner. Nem você, nem seus soldados sairão vivos hoje daqui. O que você está falando, Joab? O Davi foi claro que não queria um embate. Voltem logo para suas casas. Eu não quero lutar contra os filhos de Zerui. Até porque... Eu tenho muita consideração pelas mulheres que passaram pela minha tenda um dia. Miserável. Olhem para ele. Se tremendo de medo como um perdedor que sempre foi. Por que a casa de Davi quer atacar a casa de Esbossete? Isso vem da parte do rei de vocês? E do que importa se vem dele ou não? A casa de Davi está aqui para eliminar de vez o restante da casa de Saul. Eu já disse que eu não quero lutar contra o nosso povo. Bateu medo agora? Comandante Abner. Tá. Já que é assim que você quer? Escolha doze dos seus homens para lutar contra doze dos meus homens. Como eu te disse, eu tenho coisas mais importantes para resolver. Quem vencer ganha a luta. Que seja Que seja claro, que seja ativo aqui 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 Obrigado.